O Guarim é um atleta que caiu nas graças da torcida, a gente sabe que é um atleta qualificado, que se identificou muito com o clube, o Vasco tem total interesse na sua manutenção, mas entretanto nós ainda temos uma divergência, uma diferença entre aquilo que o clube propõe e o que o atleta entende como sendo o necessário para que ele renove o contrato. Obviamente a gente ainda nutre a expectativa de renovar o contrato, de fazer um novo contrato com o jogador, estamos ainda mantendo conversas com o seu procurador e quem sabe, com um pouco mais de flexibilidade de lá e de cá, a gente consiga chegar a um denominador comum.